Pessoal, uma dica boa pra quem tá procurando coisa na Black Friday aí é dar uma olhada na Magalu, né? Vou até deixar o link aí na descrição pra vocês poderem conferir os itens aí dentro. Dá uma olhada porque normalmente os caras tem preço muito bom. E uma das coisas que eu acho boa na Magalu é que muitos itens já estão aqui no Brasil, né? Então acaba tendo uma entrega bem rápida. Isso é bem bacana. Na hora que você for fazer a compra você pode verificar por quem é entregue, se os itens estão no Brasil e tudo mais. Então acaba sendo bem legal. E os caras têm uma política de Black Friday muito, muito boa, né? E também eu acho que isso acontece muito por conta de acionistas e porque a empresa é grande. Então de fato ela tem que trazer coisas legais. É como eu comentei com vocês, galera. A Black Friday normalmente ela é dividida em blocos, sabe? Começa a ter promoção o dia todo de vários itens diferentes. E é difícil você pegar a loja toda em promoção. Mas você tem que acompanhar. Uma dica que eu dou sempre para as pessoas, e isso é com qualquer loja, é atualiza o produto que você quer comprar de 15 em 15 minutos. E aí na hora que chegar em um valor que seja satisfatório para você, o item, aí você vai e faz o seu pedido. Você vai e compra de fato, né? Porque de 15 em 15 minutos é um tempo bom para você ver se tem oferta. E dependendo da oferta que tiver, esgota em minutos, né? Então a chance de você conseguir pegar uma boa promoção sem que esteja esgotado é grande, né? Nesse período de tempo aí. Então já seleciona o item que você quer pegar, vai lá, fica atualizando o site. E aí você consegue fazer a sua compra, você consegue fazer o seu pedido aí dos itens, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom? Acessar. Depois me conta aqui como é que está sendo a sua Black Friday aí, se você está conseguindo economizar bastante, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu! E aí